Saiba que quando eu te vejo, o fogo do desejo quer me consumir Quero de novo o teu beijo, matar minha sede e ficar junto a ti Não me venha com palavras, nem frases amargas, qualquer coisa assim Porque teu olhar não mente, ele diz que você sente saudades de mim Porque teu olhar não mente, ele diz que você sente saudades de mim Música 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 Música